Tudo bem? Demorei mas cheguei Seu nome? É o Gabriel Gabriel do teléfono E aí, firmeza? Cês tão trampando sem uniforme mesmo? Eu não sei uniforme pô, por quê? Ah, então suave, é só começar, né? Por quê? É o Gabriel do e-mail Que e-mail? Do e-mail que eu começo hoje, é meu primeiro dia aqui Oi? Hoje é meu primeiro dia aqui nessa Kings Com quem que cê falou? Com o Rafael Rafael? É do RH Tem algum lugar pra eu deixar a minha bolsa? Não Calma aí O Rafael pô, que era pra eu vir aqui pra dar Que não tava tendo muitas vendas Pra eu fortalecer a venda Não era o Gabriel Não era o Gabriel Mas era um cliente Tem como eu deixar a bolsa ali ou já? Calma aí pai Tá dando a mesma ideia Não passaram pra vocês? Nada, nem a dona É? Não, eu não sou dessa Mas mandaram vir aqui hoje Entendendo essa Qual que são? Qual que são?